Olá pessoal, eu sou a Mayara Salles e hoje eu irei ensinar para vocês a preparar um cookie recheado com o boníssimo da linha da Bela. Venha comigo para poder assistir o passo a passo dessa receita. Para começar o cookie, eu irei preparando umas bolinhas com o boníssimo da Bela e iremos levar ao congelador. Agora nós iremos levar ele ao congelador por aproximadamente uma hora. Agora nós iremos preparar o cookie recheado. Para preparar o cookie, nós iremos colocar um ovo, 110 gramas de açúcar mascavo, 120 gramas de açúcar refinado, 8 gramas de sal, 8 gramas de bicarbonato e 90 gramas de manteiga. A manteiga é sem sal. Agora nós iremos misturar todos esses ingredientes. Após misturar bem todos esses ingredientes, nós iremos colocar a pasta saborizante de baunilha. Nós iremos colocar aproximadamente 15 gramas de pasta saborizante de baunilha da Bela. Agora nós iremos misturar todos esses ingredientes para ir acrescentando aos poucos a farinha. Aqui nós temos 330 gramas de farinha de trigo. Iremos colocar ela aos poucos. Misturar levemente e depois sovar com as pontas dos dedos. Depois que a massa ficar pronta, nós iremos colocar 150 gramas de gotas de chocolate. E iremos misturar a massa. Agora eu irei pegar a massa do nosso cookie e deixar na geladeira descansando por aproximadamente 30 minutinhos. Agora que a massa do nosso cookie já descansou por aproximadamente 30 minutos, nós iremos fazer as bolinhas e rechear com o boníssimo da linha da Bela. Iremos fazer umas bolinhas com aproximadamente 30 gramas. Abrir a massa e colocar o boníssimo que já está congelado. Vamos colocar na assadeira. Agora eu irei terminar a modelagem do cookie e levar ao forno por aproximadamente 15 minutos no forno em 180 graus. Pessoal, aqui nós temos os nossos cookies já estão finalizados. Recheados com o boníssimo da linha da Bela. E na nossa massa nós colocamos a pasta saborizante de baunilha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aqui na Padaria 2000. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma